Atenção, público super jovem! Acabou de lançar o meu novo filme, Lucas Netoen, a gincana na Netoland. Esse filme tem uma Netoland de verdade e muita gincana do Lucas. Seja o primeiro a ver o meu novo filme. Você já pode assistir hoje na televisão, no NetNow e em todas as plataformas digitais. Você viu aquele vestido novo que lançou? A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Acho que fica bonitinho com o colarzinho, né? A ao quadrado. Claro. Amiga, você viu aquele concurso de moda que vai rolar? Eu quero muito participar. Sim, amiga, participe. Eu tenho certeza que você vai ganhar. O quadrado é igual a seu. Pessoal, dá para parar de conversar? Que eu estou tentando explicar a matéria. Desculpa, foi mal. Eu estou muito ansiosa para a hora do recreio. Por quê? Tem leite novo? Aham. Qual? X-Burger, carne e queijos. Mas isso é o mesmo de sempre. Claro que não, amiga. Eu falei X-Burger, carne e queijos. No plural. Tem duas fatias. Então, 3X... Ana e Camila, será que vocês duas podem parar de conversar e prestar atenção na aula? Desculpa, professora. Tá bom. Continuando. 3X... Ah, e você viu o presente que o Daniel me deu? Não, o que foi? Já chega! As duas podem ir para a diretoria agora. O quê? Ai, não faz isso, professora. Eu pedi para vocês duas pararem de conversar várias vezes e vocês nem me deram ouvido. O que vocês estão esperando? Podem ir. Que dia feliz! Continuando. A Arit... Mamãe, eu já falei que eu não gosto do Príncipe Trevoso. Mas por quê, minha filha? Ele é um ótimo príncipe. Ele gosta de você. Ai, o Príncipe Divo é que gosta de mim de verdade. Não quero falar do Príncipe Divo. O foco agora é o Príncipe Trevoso. Aliás, ele tem tantas qualidades. Ah, é? É. Me diz uma, então. Ah, ele é... Ah, é... Não. Mas... Tá vendo? Eu não gosto dele e pronto. Você tá me irritando, sabia? Ai, Princesa Marina, que bom que você chegou. Quem sabe você consegue colocar na cabeça da Mel para dar uma chance para o Príncipe Trevoso. E por que eu faria isso? Ah, porque ele é um príncipe. A Princesa Mel já tem um príncipe que gosta dela. Inclusive, ela gosta dele. E isso é lindo, não é? Não. Ai, eu já cansei de falar para a mamãe que eu não tenho o menor interesse no Príncipe Trevoso. Chega, minha paciência acabou. Eu vou te mandar para um lugar bem longe daqui para ver se você percebe que a ideia de ficar com o Príncipe Trevoso é ótima. E você vai também. Vai que você consegue convencer a Princesa Mel de que o Príncipe Trevoso é a melhor opção. Que lugar é esse? Ai, eu não faço a menor ideia. Meninas, por que vocês estão vestidas assim? Gente, dessa vez a diretora caprichou no castigo, hein? Tipo assim. É, eu também acho que dessa vez a Rainha Tereza exagerou. É, a diretora estava inspirada dessa vez. Essas roupas estão fora de moda até para mim que não entendo nada dessas coisas. Mas espera aí, você falou quem é a Rainha Tereza? Quem é? Quem é a diretora? Ah, engraçadinha. Ei, público super jovem, deixem um like no episódio de hoje se vocês também acharam que elas ficaram fofinhas com essas roupas. Fofinhas? Tá de brincadeira, né, Gabi? Ai, foi ironia, Bruce. Vamos nessa. Deixa elas duas passando vergonha aí. Por que estamos passando vergonha? Eu não sei. Você acha que esses vestidos estão fora de moda? É claro que não. E eles também não podem falar nada. Você viu a roupa deles? É verdade. Vem, vamos explorar esse reino. Vamos. O que é isso? Eu tô adorando esse reino. É super divertido. Ai, sim. Olha a dancinha que eu aprendi, ó. Ai, eu tô doida pra ensinar essa dancinha pra todos do reino do Príncipe Lu. Nós podíamos fazer um baile só com essas danças. Ai, eu acho ótimo. Vamos organizar isso assim que voltarmos. Combinado. Ei, meninas. Vocês sabem que não precisam fingir que são outras pessoas só porque estão vestidinhas assim, né? Não estamos fingindo nada. Ai, é claro que estão. Você quer mesmo que eu acredite que você não sabia essa dança? Você tem vários vídeos dançando isso. Não tenho, não. Tem, sim. Não tenho. Ai, se ela tá falando que não tem, é porque não tem. A Princesa Marina não é mentirosa. Quer? Princesa Marina? Ai, quanta criatividade, hein, Camila? Pois é. Quem é Camila? Camila. Ah, ninguém me... Ah, licença. Ai, ai. Oi, Camila. Onde você tava? Te procurei pela escola toda hoje de manhã. Ah, olha. Eu não sei quem é Camila, mas já te falaram que você se parece muito com o Príncipe Divo? Príncipe Divo? Mas o que que é isso? É uma peça de teatro que vocês estão ensaiando aqui pra Escola Fantástica? Olha, se for, eu quero participar, hein. Eu acho que a gente podia fazer um casal. Ia ficar bem romântico, né? Ai, com certeza. Ai, que romântico. Maneiro o figurino. Oh, Trevoso, dá pra você parar de ficar andando de um lado pro outro? Que eu tô ficando tonta. Você não acha que elas estão há muito tempo lá, não? Não sei, não. Eu tenho certeza que a Princesa Mel já aprendeu a lição sobre ficar longe da gente. Você acha? Com certeza ela vai voltar sentindo tanta saudade que... Isso vai fazer ela enxergar todas as minhas qualidades. Eu tenho minhas dúvidas, sabia? Eu tô tão ansioso pra Princesa Mel vir correndo pros meus braços. Pode trazer ela de volta, já foi tempo suficiente. Tem certeza? Sim. Então, meninas, ficaram tempo suficiente lá no outro reino? Ai, sim. Aconteceu tanta coisa que eu nem sei por onde começar. Ah, Princesa Mel. Me deixa adivinhar. Você passou tanto tempo solitária lá no outro reino que isso fez você perceber que você me ama e que não aguentava mais de saudade, não é? Nada disso. Além de conhecer um novo reino, eu conheci um garoto igualzinho ao Príncipe Divo. E ele me tratou como uma verdadeira princesa lá na Escola Fantástica. Ai, foi lindo de ver. Não acredito. Eu posso continuar o ditado? Próxima palavra é... Ai, eu não acredito que ela deixou a gente esse tempo todo na sala dela. Eu pensei que a gente ia ficar lá pra sempre. Bem-vindas de volta, meninas. Estamos fazendo um ditado. Entrem. Ditado? Ai, eu não acredito. A gente fez ditado na sala da diretora também. Não devemos conversar e atrapalhar a aula. A gente teve que escrever essa frase várias vezes também. Que ótimo. Fizeram o ditado da diretora e agora vão fazer o meu. Sentem. Ditado de novo. Eu não abençoa o meu ditado. 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 Vocês só sabem reclamar. Cara, eu nunca achei que eu fosse dizer isso. Mas tipo assim, eu prefiro a versão princesa de vocês. É, eu vou ter que concordar com eles. Do que vocês estão falando? Vão fingir isso também. Aff, ninguém merece. Você assistiu o Lucas Tum. Agora se inscreve no canal Lucas Tum. E mostra Lucas Tum para seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho. Tchau. 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 Obrigado.